O CULHETINHA 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 Meu pintinho amarelinho Tá daqui na minha mão, na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos ele se escala o chão Meu pintinho amarelinho Tá daqui na minha mão, na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos ele se escala o chão Ele bate as asas, ele faz piu piu Mas tem muito medo, é do gavião Ele bate as asas, ele faz piu piu Mas tem muito medo, é do gavião A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vai surgindo E a dona aranha continua a subir Ela é temosa e desobediente Sobe, 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 o que está contente A dona aranha desceu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vai surgindo E a dona aranha continua a descer Ela é temosa e desobediente Desce, desce, desce e não está contente A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vai surgindo E a dona aranha continua a subir Ela é temosa e desobediente Sobe, 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 o que está contente Desce, desce, desce e desce, o que está contente Sobe, 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 o que está contente E aí Tchau, tchau. 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 Fechou, abriu, fechou, abriu, fechou, abriu. Fechou, abriu, fechou, abriu, fechou, abriu. Fechou, abriu, fechou. Fechou, abriu, fechou, abriu. Fechou, abriu, fechou, abriu.